No verão, as chuvas são mais fortes e frequentes. Fique atento aos cuidados que você deve tomar no caso de chuvas intensas. Evite contato com as águas em caso de enchentes. Essa água pode estar contaminada pelos esgotos e transmitir doenças. Além disso, as águas de enchente são pesadas e violentas. Mesmo que você saiba nadar, não se arrisque. Para mais informações, procure a Defesa Civil do seu município. Fique atento aos cuidados.